Polícia procura por um homem que assaltou uma lan house e uma papelaria agora em Santa Maria, sapeca na tela. Olha essa abordagem. Vamos ver aí as imagens do circuito, o momento em que o criminoso entra no estabelecimento. Aponta a arma pra uma das mulheres que estão no local, pega o telefone delas, ó, apontou a arma, né, sempre violentos, agressivos, ameaçando aquele negócio todo. Isso foi na última sexta-feira. Pegou os celulares, o homem ainda viu a chave de um carro, prendeu as mulheres no banheiro e depois ele fugiu com o automóvel, tá vendo? Saiu levando o carro. Bom, o carro foi encontrado, depois no riacho fundo, no local também estava a arma que foi usada no crime. Só que o homem continua foragido. Então por que eu quero que você veja bem essas imagens aí da ação dele? Porque qualquer informação, liga pra polícia, os criminosos, ó, ainda estão à solta. O criminoso, esse que aparece aí na imagem, que chegou armado. Então qualquer informação sobre ele pode ser dada no 197, a Polícia Civil ou no 190. Já sabem, sigilo absoluto.